Fala galera, mais um vídeo aqui no canal e hoje estamos aqui com mais uma nova série aqui do canal que hoje é Skywise da Sorte, é galera, Skywise da Sorte e hoje eu vou fazer Luca vs Écori Visconti isso, do filme Luca, o filme da Pixar que é muito legal então eu duvido, e aí, olha o Hercori, quem é o Hercori, quem é o Hercori, é o Arthur, eu sou o Hercori eu acabei de cair, isso, cai mesmo, aqui as Lucky Blocks, e olha, e a gente vai tentar ganhar o que que tem ali é tipo correr de Lucky Blocks, a melhor série de correr de Lucky Blocks, fica um pouquinho diferente, que é o Skywise da Sorte ó, a gente vai descer e a gente vai quebrar um desses Lucky Blocks que vai ter Sorte ou Azar se eu ganhar, ganhar, o Arthur, o meu amigo vai perder, mas se eu perder, o meu amigo ganha, é bem simples então, aí depois quando a gente acabar de destruir todos esses Lucky Blocks, a gente vai batalhar então, eu quero que você deixe seu like, se inscreva no canal e olha, nas minhas, nas minhas regras, não pode dar dislike no meu canal, hein não pode dar dislike, essas são as minhas regras no meu canal são as minhas regras, e não pode brigar nos meus comentários, nem me xingar então, bora logo então, bora lá, Hercule bora lá bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, então já tá começando a ficar de noite nossa, começou a ficar de noite do nada bora, bora logo, bora logo bora logo aqui minha cama e a cama do Hercule, então bora lá, começamos em um, dois, três, e vai, começou começou, começou, vai, deixa eu ver o que eu ganhei e aqui, pera aí, deixa eu ver o que eu ganhei maçã dourada, hahaha, eu acho que isso vai me ajudar, hein hein, 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 hein ah, ganhei maçã dourada, vou ser muito ruim, hein Hercule, duvido se eu sou ruim só deixa eu quebrar mais Lucky Blocks, uma, dois, três aha, ganhei arco e flecha nossa, já que criou tudo, começou é, eu vou, e aí, não, 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 ah, você quebrou tudo já sim, já quebrei, começou muito melhor ah, você já quebrou tudo, ô, ô, Arthur, você não vai conseguir acabar comigo não, hein, não vou não? não, aê, 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 pega aqui, beleza quero ver se você vai conseguir ganhar de mim abri, ovelha, 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 como assim? ah, tem ovelha aqui, haha, tá, deixa eu quebrar mais, deixa eu quebrar Lucky Blocks daqui hum, barra de ferro, haha, quer dizer, isso aqui é barra de ferro ou é uma coisa? barra de ferro, tá, ganhei barra de ferro ah, eu ganhei mais coisa aqui, e o Arthur não tá quebrando não, viu? não, é, eita, 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 eita meu Deus, meu Deus, tem que ser rápido nesse aqui hum, beleza eu ganhei porção de, 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 de agilidade super pulo, eu acho, deixa eu colocar isso aqui e colocar isso aqui beleza, beleza, beleza eu consegui, haha, eu vou acabar tudo com você deixa eu quebrar deixa eu quebrar pra eu ver o que é isso suuuu ah, é um zumbi é um zumbi? sim ah, toma, toma zumbi, toma toma haha, bateu o zumbi beleza, beleza, beleza tô com a madura? tô, beleza eu vou citar o record aí, ó oh, você ah, eu sou de ovelha ah, eu não acredito que você matou sua ovelha ah, mano, isso não deu isso deixa eu quebrar mais coisas ai, não, mano o que? eu ganhei eu ganhei minha busto morto a busto morto eu ganhei ah ah, não, mano ah, não ô, Arthur, você quebrou tudo já quebrei já, mano ah, mas eu vou ganhar de você você não vai ganhar de mim, não você não vai ganhar de mim com certeza nunca e não acho que não vai ganhar de nada ah, deixa eu ver se veio já ovelha pera tem uma ovelha não, sai isso, ovelha pequenininha beleza ovo de novo caraca, você só tá dando azar pra você aí sim, cara deixa eu ver aqui mais 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 um lobo que lobo é esse? não sei você ganha um osso ele tá vindo pra cima de mim não, não, não ele, não você não fez isso com o meu ovo beleza tá, fica aqui sim não, não melhor deixar ele sentado aí eu espero que eu ganhe outro ovelha deixa eu ver não, não ganhe outro ovelha não beleza, beleza deixa eu ver aqui ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus bom, bom eu acabei tudo eu vou esperar você acabar todas as loose blocks oh no o hércule e o biscoito acabaram todos os loose blocks deixa eu ver deixa eu ver não ganhei nada deixa eu ver ladrão, deixa eu guardar revista aqui que não vai precisar pra nada deixa eu guardar aqui pra pra não ficar muito cheio a eu ganhei biscoito hahaha ah não você ganhou biscoito hahaha eu vou ganhar de você se eu tô falando ah é eu ganhei um papel deixa eu ver o que que eu tenho aqui mais mais a madura que mais uma madura e mais espadas caraca isso aqui vai ficar forte em mim não preciso dessas maduras ai não pera preciso sim eita 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 beleza 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 tá beleza oh você não ganhou a madura não não toma aqui a madura caraca eu te dei a madura ai beleza eu vou pegar mais coisas aqui aqui deixa eu colocar aqui a madura livro você ganhou o livro sim deixa eu ver que eu ganhei mais ah tá acabando minhas poções isso não pode acontecer deixa eu pegar mais poções aqui aqui beleza chega ok tá vamos pegar mais uma beleza ah não mano o que mais zumbi mais zumbi mais zumbi sim acho que eu tô tudo então essa madura você não deu é tudo bem eu vou acabar com esses zumbis agora é que eu tô falando muito agora bate com o cachorro bate nele bate nele bate nele cachorro vou bater em um zumbi aqui ó toma zumbi toma então deixa eu ver se eu ganhei mais alguma coisa mais zumbi ai acaba com o zumbi cachorro acaba 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 não ele não pode perder não ah ainda bem deixa eu ver ah o cachorro tá no meu time não vai subir zumbi tá no mesa por que eu tô perdendo chora aí zumbi toma eu tô perdendo chora, zumbi sai estima de mim cachorro não e maldito 1 que foi Kevin eles acabaram com o meu cachorro malditos... beleza deixa eu ver Eita, eu ganhei canas de açúcar Eita Tá, deixa eu ver Não vou precisar dessas coisas não Arbusto muito não Arbusto não Biscoito não O que que tem mais Que não vai precisar Osso Nada, 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 beleza Agora deixa eu continuar aqui abrindo Falta muito pra gente Chegar na batalha Deixa eu ver que eu ganhei Um mapa, que mapa é esse? É um mapa descobre onde que a gente tá Ó Ó, a gente fez muitas coisas Aqui, tá vendo aqui que tem uma construção Aqui, sim Então essa construção é aonde que a gente tá Nossa, que é, isso é muito bom É, falei que eu sou bom Beleza Deixa eu ver mais coisas Não acredito Não acredito Bom de novo Bom de novo, Kevin Sim, deixa eu quebrar mais essa última Tá, não precisa Pera, pera Depois eu pego aquele negócio Não precisa de canas de açúcar também, não Eu achei que não precisa de nada Não veio nada nessa última lookblock Eita, Kevin, não veio nada Não veio espada, nem nada Não Não Pera, veio sim É espada Sim, é espada Vem seu Hercule Vem que já tô preparado pra batalha Ah é, tá me desafiando Você, tch, 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 tch Ai, toma Tch, tch, tch Tô, tch, tch Ai, caraca, tem que correr Volta aqui, Kevin Volta aqui Não Ai Ai, eu posso Ai, tá chovendo Posso virar a mão de tomar isso Você sabe, né É Ai Cai aqui de novo Deixa eu ver mais Beleza Iá Iá Eu vou pular em cima de você Iá Não, não consegui Tenta pular Toma Tch, tch, tch Ah, caraca, não, 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 não Tch, tch, tch O Luka venceu Ah, mano Ah, o Luka sempre vence o eco de biscoce Então, hein Não, não, tchau Pô Pô Amém